Olá, boa noite. É encerrada a manifestação dos caminhoneiros nas rodovias federais que cortam o estado. O protesto começou no dia 7 de setembro e se estendeu até a manhã de hoje. Foram pelo menos 14 pontos de interdição do Espírito Santo. Na BR-101 em Viana, o movimento durante a tarde era tranquilo. A rodovia já não estava mais ocupada pelos caminhoneiros e os postos de combustíveis estavam vazios. As manifestações tiveram início no dia 7 de setembro, junto com os protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro. A mobilização bloqueou várias rodovias por todo o país. Ontem à noite, os caminhoneiros estavam parados em 15 pontos das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Em alguns trechos, houve a tentativa por parte dos manifestantes de impedir a passagem de caminhoneiros que não queriam aderir à manifestação. A PRF conseguiu negociar a passagem. Quer ficar? Fica! Quer sair e sair? Você vai parar para eles? Eu paro eles. Ótimo! Em vários pontos da grande vitória, a cena era essa. Motoristas faziam filas para garantir o abastecimento. Era o medo de faltar combustível. Fiquei sabendo que vai ter greve aí, então a gente tem que correr e adiantar, porque senão a gente fica na mão. Eu só vou botar 50 reais para ir embora, que eu não vou rodar mais não, se tiver assim. Mas o Sindipostos afirmou que não há risco de faltar combustível. Também orientou que os condutores mantenham cautela e evitem corrida às bombas. A manifestação também teve impacto na SEASA. O serviço teve uma queda de 80% no abastecimento. Até o movimento pela manhã era mais fraco do que o considerado normal em outros dias. Esses 20% que continuam abastecendo a SEASA, ele não chega a afetar o abastecimento da rede de supermercado do Espírito Santo e outros mercados existentes no Espírito Santo. O protesto dos caminhoneiros chegou ao fim hoje cedo, após dois dias de manifestações. Segundo a Eco 101, não há interdições em nenhum trecho da BR-101 no Espírito Santo. A informação também foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal. Bom, vamos direto então para a Viana, onde está ao vivo o repórter Yuri Demuner. Yuri, boa noite. Como é que está a movimentação por aí? Não há mais pista? Não há bloqueio? A pessoa pode passar livremente? E aí, Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, tudo dentro da normalidade, trânsito fluindo sem nenhum tipo de problema aqui em Viana. Eu falo da altura do posto da Polícia Rodoviária Federal e vocês vão perceber aí pelas imagens o trânsito de carretas e caminhões. Esse momento está fraquinho, mas está vindo uma aí, vai passar agora pela imagem. Está bem tranquilo mesmo, não tem nenhum tipo de bloqueio. Ontem os manifestantes estavam depois do viaduto, o ponto de concentração deles era depois do viaduto. Ali depois do viaduto não passava nenhum tipo de carga que não fosse perecível, carga viva, de combustível e de remédio. Pois bem, esse protesto, como vocês viram aí na reportagem, foi se dissipando durante o longo do dia de hoje. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram em todos os 15 pontos de concentração de caminhoneiros aqui nas BRs do estado, tanto na 101 como na 262 e foram conversando com os motoristas e esse protesto foi se dissipando aos poucos naturalmente, com exceção de um ponto que ficou localizado entre as cidades de Linhares e Soretama, no norte do estado. Ali teve, a gente tem um vídeo aí que vai rodar para vocês, os ânimes se exaltaram um pouco durante as conversas, os agentes estavam conversando com os caminhoneiros, eles acabaram batendo boca ali e ficaram um pouco com o clima mais exaltado, mas depois eles conversaram e tudo foi acabando dentro da normalidade. O que a gente viu hoje também foi uma corrida aos postos de combustíveis, o pessoal querendo abastecer gasolina, álcool, encher o tanque, com medo do desabastecimento dos combustíveis aqui na Grande Vitória. Isso não vai acontecer. Os indipostos até afirmou que isso poderia acontecer caso houvesse o bloqueio total das pistas, o que não foi o que aconteceu, essa manifestação acabou, então os indipostos orientam tranquilidade na hora de abastecer seu carro, não precisa de nenhum tipo de desespero. Como eu disse, vou deixar vocês aí com as imagens, o trânsito segue normalmente aqui pelo trecho em Viana, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que já não há nenhum ponto de concentração e de manifestação desses caminhoneiros que fizeram esses dois dias de paralisação parcial aqui no Espírito Santo. Isabela, são essas informações, carretas e caminhões com qualquer tipo de carga estão passando normalmente, pelo menos aqui em Viana e nas BRs que cortam o estado do Espírito Santo. Eu volto com você no estúdio. Perfeito, Yuri. Obrigada pelas informações. Então, reforçando, não há risco de desabastecimento, não precisa correr para os postos de combustíveis, nem muito menos para supermercados. O que eu vi também foi gente de postos de gasolina já aumentando o preço da gasolina, né? Agora a gente fala da jovem que teve a casa incendiada pelo companheiro em Cariacica, ela conversou com o TN. Esse caso aconteceu na terça-feira em Nova Rosa da Penha. O suspeito ainda agrediu a vítima na frente de uma criança. Ela foi atingida com socos e pontapés em várias partes do corpo. Tudo isso por causa de ciúmes. Após as agressões, o homem colocou fogo na casa e fugiu. Ele ficou muito nervoso porque o pai dos meus filhos foi visitar eles. Ele mandou as crianças saírem, só que só a minha de três anos que ficou. batendo na perninha dele para parar, falando, para titio, para titio, não bate na mamãe não. Ele queria tentar me desmaiar, só que ele não conseguiu me desmaiar porque a pessoa chegou. Ele queria botar fogo comigo dentro da casa. Nós mostramos o caso essa semana aqui no TN. O fogo rapidamente consumiu a casa de madeira. Os vizinhos até tentaram ajudar, mas não deu tempo de salvar nada da residência. Minutos depois e ela estava assim, totalmente destruída. Hoje a jovem está na casa de um familiar junto com os três filhos, mas é temporário. Depois disso, ela e as crianças estão sem ter para onde ir. Não tem roupas, móveis e eletrodomésticos. Tudo foi tomado pelo fogo. Bem, eu não tenho mais nada. Eu estou morando de favor. Meu filho de cinco anos e minha filha de três está sem certidão. A única coisa que ele tirou foi os documentos do meu pai de lá de dentro. E uma certidão da minha menininha de nove meses e a minha. Só isso que eu tenho. E quatro mudinhas de roupa. A jovem está tão aterrorizada e com medo do ex-companheiro que não registrou um boletim de ocorrência. Ela está com receio dele voltar e cumprir o que prometeu. Matá-la. Se caso eles acharem ele, eu vou. Eu tenho a coragem de denunciar. Mas eu quero denunciar sim. Porque foi uma agressão. Eu estou toda machucada. As marcas pelo corpo da jovem revelam a violência física. Mas a violência psicológica fala mais alto. Tem horas que eu tenho crise de choro. Só de lembrar, de ver minha casa pegando fogo. E saber que agora eu estou sem lugar para morar. E meus filhos também. Não tem nem aonde viver mais. Estou destruída por dentro. Porque eu nunca imaginava que ele ia fazer isso. Porque para uma pessoa que falava que me amava. Que no final do ano queria casar. Que queria que eu fosse a mãe dos filhos dele. Que sonhava em ter uma filha comigo. Ou um filho. Essa mulher precisa de apoio psicológico também neste momento. Mas se você puder ajudar com alimentos ou roupas. Você pode entrar em contato com o telefone da família. O número é 998797388. Foi preso o suspeito de roubar um mecânico e atirar na vítima após o crime. Esse caso aconteceu no bairro Rio Marinho, Vila Velha. Depois dessa tentativa de latrocínio, o suspeito ainda roubou outras duas pessoas. O suspeito, que tem 19 anos, foi preso na noite desta quarta-feira. Na residência dele, em Sotelândia, Cariacica, os policiais apreenderam uma metralhadora caseira semi-industrial, 78 munições, 4 mil reais em dinheiro, relógios, cordão e o revólver Kalimbe 32, que ele teria usado para cometer a tentativa de latrocínio, além de um assalto. Os dois crimes aconteceram horas antes da prisão. Primeiro, o jovem teria assaltado e atirado em um mecânico, na oficina que fica em Rio Marinho, Vila Velha. Em seguida, ele roubou uma bicicleta e 100 reais de um senhor que passava pelo bairro. A bicicleta também foi recuperada. Foi através dessa imagem que a polícia chegou até o criminoso. Através da imagem de vídeo monitoramento, não do latrocínio, mas de um crime seguinte, que foi o roubo a um senhor de 57 anos, da sua bicicleta de 100 reais, para que ele pudesse empreender fuga, nós conseguimos chegar, então, a um apelido. E com base nesse apelido, a equipe trabalhou em campo e conseguiu descobrir quem era o autor dessa tentativa de latrocínio. Após ser preso, o suspeito admitiu que guardava a metralhadora para traficantes de Vila Velha e negou ter atirado no mecânico. Mas as vítimas o reconheceram. Segundo a polícia, o mecânico estava sozinho na oficina quando foi surpreendido pelo criminoso armado, que entrou pedindo o cordão de ouro dele e mais dinheiro. A vítima, já pensando em reagir, jogou o cordão no chão. Quando o assaltante pegou o cordão, os dois entraram em luta corporal. O mecânico acabou baleado no glúteo, a bala saiu na virilha. Por pouco, ele não perdeu a vida. E mesmo baleado, ele ainda correu atrás do assaltante, que conseguiu fugir. Então, nós acreditamos que, na verdade, houve dois disparos, sendo que um atingiu a vítima na região glútea, atravessando, transfixando, saindo pela região da virilha, passando bem próximo à artéria femoral, o que seria, inevitavelmente, fatal a vítima e, graças a Deus, não aconteceu. Ainda de acordo com o delegado, Giano Trindade, o suspeito já tinha passagem por tráfico e porte de arma. Agora, foi autuado por diversos crimes. Esses indivíduos não têm nada a perder, exatamente nada a perder. E a gente tem, né? Se a gente perde um bem, a gente recupera depois. Mas a nossa vida, não. Então, não reaja nunca. Fica aí o alerta, né, do delegado. A polícia investiga o assassinato de um ex-assessor parlamentar em Guarapari. Gilson Santos, tinha 39 anos, foi morto a tiros ontem à noite, no bairro Santa Mônica. Testemunhas contaram que bandidos armados chegaram em um carro e tentaram sequestrar a vítima. A vítima reagiu e acabou executada. Gilson trabalhou como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Guarapari entre 2015 e 2016. Também era presidente da Associação LGBT da Cidade e organizava a Parada Gay do Balneário. Amigos disseram que ele era viciado em crack e estaria cometendo furtos na região. Até agora, nenhum suspeito foi preso. A polícia militar ocupou bairros da Grande São Pedro, em Vitória, hoje à tarde. Uma pessoa foi detida com drogas em pouco tempo de operação. O intuito é reduzir a violência ali na região, que tem sido intensa nos últimos dias. 80 militares em 25 viaturas participaram da operação em Nova Palestina e bairros vizinhos. As abordagens aconteceram nesta quinta-feira. A ação é devido aos constantes ataques entre traficantes rivais, que têm deixado várias vítimas na região. Usa as tropas especializadas do CPOS, MESP, SIOC, Batalhão de Trânsito Ambiental e Cavalaria. Nós estamos aqui numa área de recente ocorrência de troca de tiros e disputa do tráfico de drogas. Por isso que nós fazemos essa saturação com as tropas especializadas. Somente no mês de agosto foram registrados quatro homicídios em Nova Palestina. Entre as vítimas está João Lucas, morto com vários tiros no meio da rua. O crime aconteceu no dia 29 de agosto e ao meio-dia. Horas antes, o jovem gravou esses vídeos. Outra vítima foi Alejandro Fernandes de Oliveira, de 26 anos, assassinado no dia 27 do mês passado. Além dos crimes, ataques. No dia 23 de agosto, duas pessoas ficaram feridas durante um confronto em Nova Palestina. Ainda em agosto, os alunos da escola Neuza Nunes Gonçalves, no bairro, ficaram dois dias sem aula presencial devido aos tiroteios durante o dia. Um clima de medo. Ninguém quer falar sobre o problema. Na parede, recado que impõe o silêncio. Segundo o comandante da PM, o objetivo da operação é justamente controlar a violência no local. Manter as operações na região e aí o serviço de inteligência da Polícia Militar, integrado com a Polícia Civil, identificar esses indivíduos, principalmente onde eles estão homisiados e cumprindo o mandado de busca e apreensão, irá prendê-los. A Polícia Militar não irá tolerar domínio de tráfico de drogas em vias públicas. Para isso, nós iremos, literalmente, se for necessário, partimos para o enfrentamento. Além de estarem aqui em Nova Palestina e na região da Grande São Pedro, em Vitória, a Polícia Militar também faz, nesta quinta-feira, a Operação Ostensividade, que acontece em mais de 100 pontos estratégicos em todo o Espírito Santo. São 291 policiais militares do setor administrativo que estão nas ruas. Uma estudante foi atingida por bala perdida dentro da escola. O colégio particular fica em Jardim da Pen Vitória, perto do bairro Andorinhas. Segundo a polícia, uma viatura foi ao local hoje à tarde e constatou que uma menina de 10 anos de idade apresentava uma lesão na cintura, que pode ter sido provocada pelo projétil. Como foi superficial, a estudante não precisou de socorro médico. Segundo a diretora da escola, o disparo foi sentido na quadra durante a aula de educação física. Logo em seguida, o colégio acionou a PM e a polícia não descarta a possibilidade do tiro ter partido de Andorinhas, que é o bairro vizinho à escola. Bandido saca a arma, mas apanha de populares. O motivo você vê em instantes. Na serra, um ladrão levou uma surra depois de tentar assaltar pessoas em um ponto de ônibus. Ele apanhou quando tentava retirar da mochila a arma para cometer o crime. Um bandido terminou na pior durante uma tentativa de assalto no bairro Novo Horizonte, na serra. Era por volta de 6 da manhã desta quinta-feira que um homem anunciou um assalto aqui, neste ponto de ônibus. De acordo com populares, foi no momento em que ele retirava a arma da mochila, em que populares partiram para cima dele e o seguraram até a chegada da polícia. Durante a tentativa frustrada, foi o assaltante que terminou surpreendido. As vítimas partiram para cima dele. Nas imagens, é possível ver como ele ficou. Quem mora na região relata que os assaltos são constantes. É comum os moradores que moram na redondeza aqui, viram para o ponto 4,6, 4,40 e às vezes acompanhados dos esposos e mesmo assim sofrem os assaltos. Essa esteticista pega o coletivo diariamente no local e disse que uma vez quase foi vítima de um arrastão. Eu tinha acabado de descer do ônibus, aí a gente viu uma movimentação. Início a gente percebeu um assalto e assalto, aí a gente entrou dentro do staff e se escondeu, os bandidos passaram pela gente. Mas assim, a gente já teve várias casas aqui, teve gente que levou até tiro, né? Olha, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de roubo e foi encaminhado para o presídio. Rodoviários fizeram mais um protesto pedindo o retorno dos cobradores nos coletivos. Os manifestantes saíram encaminhados da Avenida Vitória até o Palácio Anchieta, no centro da capital. Os coletivos enfileirados acompanharam a passeata em baixa velocidade e ficaram parados quando a manifestação chegou no centro. O trânsito ficou lento nas principais vias da cidade, isso foi pela manhã. Muitos passageiros, inclusive, foram surpreendidos com a paralisação. Teve gente que desceu do ônibus e preferiu seguir a viagem a pé. A suspensão da atividade de cobrador foi uma medida adotada devido à pandemia. No próximo bloco, o assunto é o avanço da vacinação e mais doses. Chegaram ao Espírito Santo e nós já voltamos. Voltamos com as informações da pandemia. O Estado registrou oito mortes por coronavírus de ontem para hoje. Nós chegamos, temos o total aqui no painel Covid, a 12.341 óbitos e mais de 569 mil casos da doença. Mas a vacinação está avançando, já tem mais de 2.558.000 pessoas que já foram vacinadas com a primeira dose e mais de 1.423.000 que receberam a segunda dose ou a dose única. Hoje o Espírito Santo recebeu mais de 75.000 doses de vacinas contra a Covid. São 47.800 doses da Coronavac e 28.080 da Pfizer. Esse imunizante da Pfizer vai ser usado para a segunda dose e também o reforço nos idosos. Já as doses da Coronavac são para vacinação da população com mais de 18 anos. Todas essas doses chegam aos municípios amanhã, sexta-feira, só fazer o seu agendamento. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho